O xamã xeipado existe e não é coisa da sua cabeça, e eu posso te provar isso. Fala tropinha, seja bem-vinda a mais um vídeo no canal A Tropa Warriors, a tropa de guerreiros do esporte. Hoje irei mostrar um mestre de capoeira, Curiango, que impressiona pelo seu jogo, seu shape e sua aparência com o rapper xamã. Ele é discípulo da lenda Mestre Virgulino, um dos caras mais rápidos que já vi na capoeira. Em breve também trairei um conteúdo sobre ele. Porém hoje, temos que enaltecer o mestre Curiango, vulgo xamã xeipado. Vocês estão acompanhando os vídeos dele aí, e vocês podem ver que o cara é impressionante. Mestre Virgulino, um dos caras mais rápidos que já vi na capoeira. Inclusive, Pelo seu porte físico E os movimentos que ele faz Ele impressiona demais Eu quero que vocês deixem no comentário aqui O que você acha dele Se você já conhecia ele Se vocês acham que ele realmente parece bastante com o rapper Xamã O que vocês acham do físico dele Ele não merecia uma oportunidade Na mansão maromba com o Toguro Qual a chance? Então fideliza no like aí E já vai se inscrevendo no canal E já vai se inscrever no canal What I'm doing ain't easy Bloody and stained from the people who deceive me Muddy hands break through the chains Go free me Looking for change, looking for pain Pulling a mob, pushing a train I'll never stop, stick to a lane Pick up the pieces and go rearrange I'll be the best above all the rest Put me to the test and Expect nothing less, you check as I'm chest What's happening next? He got the venom, a tangible weapon No coming in second, this life is a lesson He got a new engine from pain that's a blessing New focus, no guessing, just bold and obsession I'm in his possession, you got the retention I leave an impression and take a redemption Just kill me